Até teve piada, perguntares pelo CD mesmo à frente dos 4Taste. Agora já lhes podes pedir um autógrafo. Eu não autogravo CDs pirata. Tu acabaste de partir num CD teu? Que eu saiba, este CD não é um CD dos 4Taste. O CD dos 4Taste está à venda nas lojas. E eu já te tinha avisado para parares com esta pirataria. Mas qual é que é o problema? Se é dinheiro, não se stressas. Vocês recebem sempre a vossa percentagem. Há muitos otários ricos que compram nas lojas. Como tu gostas. Não é como eu gosto, é como deve ser. Deixem os pobres vir a mim. Tu não percebes que nós estamos a tentar viver da música? Por causa de pessoas como tu que as bandas acabam porque não vendem álbuns. Jota, não exageres. Estás a roubar-nos, meu? Percebes? Roubo! Jota, fala abaixo. Cuidado com a voz, depois quem é que toca e canta. Tu não gostas comigo. Tu nem sequer te atrevas a gozar comigo. Já te tinha avisado para parares com isto. Se tu continuas... Mas para que é esta cena, Jota? Parece que eu vou ter na tua irmã. Ainda por cima não és nosso amigo. Estás armado em parvo ou quê? Parem com isso. Só porque vendiam os CDs vossos. Vocês deviam era agradecermos, se não fossem metade dos putos da zona nem sabiam quem eram os... For taste. Vais pensar que és manager agora, não? Jota, tu estás a esticar-te. Não me voltas a tocar ou a tentar tocar-se, não eu irrito-me. Ah, estamos cheios de medo. Tu fiques irritado. É, ficamos mesmo incomodados com isso. Vou denunciar à polícia. Hoje temos concerto, Jota. Amanhã. Pago para ver. Lá não pagas muito. Ainda sais a perder.